Aceitei. Agora se sinta o seu ovelhado. Cheguei. Pode começar? Pode. Hum, vamos ver o nosso objetivo, velho. Saudades, né? Tá. E a explicação prévia? Vai ter aquela... Não, não sabe... Se for pra ser leigo... O Zona, na direita embaixo, tem teu objetivo aí, irmão. Ó, é assim, galera. Não deixa... Não vaza na stream seu objetivo. Lá embaixo, tira da tela. Lá embaixo tem um círculo... O meu é verde, né? Mas aí depende da sua cor. Vai ter um círculo da sua cor. Você clica, vai aparecer o seu objetivo. Aí, quando chegar a sua rodada, eu te falo como é que é. O Agnello tá jogando. Tá. Mas minerou muito assim pra vocês, não? Lentão, lentão? Não. Caralho! Nós é o verde, né? Nós é o segundo a jogar, velho. Nossa, eu já morri de começo. Ó, deixa eu ver. Não, é o meu objetivo aqui... Cara, se eu der o UFC aqui, dá bom? Não. Não, é bom não dar o UFC. O Agnello tá... Cara, ó, a gente tem três trovas. Não é xadrez, né? É leito do chote-off. Caralho, velho. É o Gagaro, é esse o Gagaro. O que que é, velho? Não é xadrez. Tá, e aí, tá bom. Tá, o vermelho é o Gagula, velho. Ah, o que que é o vermelho? Pô, tá muito lento, velho. Ah, achei. É, é, é... É que tipo isso é jogabilidade. Sem ter o F5, sem ter o F5. De jeito não. Eu vou brigar na América do Sul, velho. Eu vou brigar na América do Sul. Aí, ó, Gagula, quando chegar o seu tempo, você tem que ver qual que foi o seu objetivo. E meio que criar uma estratégia pra concluir o seu objetivo. Quem fizer o objetivo primeiro, ganha. Aí você tem... Você pode distribuir três, né? Vai ter um numerozinho ali quando você for jogar. Que é o número de tropas que você tem pra distribuir. Essa rodada, agora, é só você colocar o exército aonde você quer. Você pode colocar de um por vez, ou dois, ou três, ou quantos você tiver, em qualquer um dos países que tiver vermelho. Ah, eu posso botar nos vermelhos? Nos vermelhos, que é os seus países. Você é a nação vermelha. Ah, eu sou o Zucco. Beleza, beleza. Todo mundo, todos os países que tiver vermelho é seu. Então, o seu objetivo pode ser conquiste a América do Sul e a Ásia. Conquiste a Oceania e a África. Mate o exército de tal cor. Então, você tem que fazer isso, entendeu? Por que eu não botei exército? Mamou, mamou. Eu acho, na verdade, que enquanto você tava fora, o bot colocou pra você lá em cima, na América do Norte. Ah, pode crer igual de igual. Vazou o objetivo do BT, a América do Norte. Se o bot colocou lá, lá. Vazou o objetivo do BT, a América do Norte. Boa, BT. Andeu. E ainda se entregou, no porquê que eu não... É, exatamente. Olha lá, eu sou brusiliano aqui, ó. Navegador lixo. Esse Google Chrome. É que tá 10 anos em média. Meu diplomata gárgula. A gente vai ter um problema aqui na América do Sul, meu diplomata. Você colocou bem onde eu tinha, meu chanceler. Agora a gente vai se travar aqui na América do Sul, meu embaixador. Acabei de... Cara, meu ejaculado. Acabei de perceber que foi isso mesmo. É, e agora nós se travou, gárgula. Agora aí, ó. Complicadíssimo, hein, gárgula. Quem que é o preto? Nossa, cara. Nesse jogo, se alguém reclamou, você jogou certo. É, é. É, tem isso. Beleza. Caralho, eu caio bem do lado do leigo, né, velho? Aí ele já atacou quem? Já quebrou a paz. Nossa, bem do lado do leigo. O Agnel me atacou, acho. Um, dois, três. Quem foi o atacador? Vixe, quem pega ar não pega carta. Mano. Era eu ali? Ó, três por sete território. Eita, só dei uma. Cara, a gente vai ter que fazer um negócio velho. É que aqui eu comecei F já, né? Ó, aqui o pessoal vai... Nossa, tá feito. O CN aqui vai ser pega. Era BT. Aqui a gente tá complicadíssimo. Na América do Norte nós não tem. A Europa tá suave. Meu, cara. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou colocar dois aqui. Um na África e eu vou tentar aqui, velho. Eita, foi fácil, velho. Calma. 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 Respira. Gal, peru já, Gal? Sempre. Tô sentindo aqui, mano. Aê, velho. Consegui voltar pro jogo, outro navegador. Tô sentindo aqui, velho. Gargul, agora é aquilo, Gargul. Ou a gente pode... Ou a gente pode ter uma certa tranquilidade. Você não quer migrar pra África? Ou a gente vai ter um problema nessa América do Sul, tá ligado? Tô sentindo aqui, mano. Gal, você pretende passar ali o canal do Panamá? Não pretendo, meu ejaculado, Laux. Beleza, então. Também não pretendo descer. Ó, a Oceania tem dono, viu, rapaziada? Ó lá, a Oceania tem dono. Nossa, quem é o amarelo? O amarelo tem a obrigação moral. É a única esperança. É a única esperança. Se deixar mamar a Oceania de cara, acabou. Então, Gal, mas ó, se eu deixar ele mamar a Oceania, a Oceania, o que acontece? Eu deixo o BT mamar a América do Norte. Não, você tá tranquilo na América do Norte, Laux. Você tá com quatro, amiga. Não, mas ninguém com quatro bate em três, Laux. Vai por mim. Ninguém com quatro bate em três. Você não tem desculpa. Ou você faz o que você quiser, ou você vira uma lasanha. O seu próximo movimento, o seu próximo movimento, vai definir o rumo da história do mundo, tá ligado? Por quê? Porque se você afrouxar na Oceania, é o sinal de que eu vou afrouxar em tudo que é lugar. Agora, se você for duro na Oceania, todo mundo vai ser duro. Não é isso, BT? Não, se afrouxar, vai tudo afrouxar. É muito isso. Irmão, pressão, pressão. Não, 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 cara. Você tá na missão de não deixar... Você agora, você bota o seu chapéu, bota o seu colete, você é o fiscal da mamada. Você não pode deixar o inimigo mais graça. Você não pode deixar o inimigo mais graça. A Oceania, mamou, ganhou. Mamou, ganhou. O velho Vup já falou. Quem chega na mamada da Oceania, ganha o jogo. Essa é a velha. Vamos ver, vamos ver o rumo da história, né? O Laux tem aí o rumo da história em suas mãos, olha. Você pode fazer o que você quiser ou virar uma lasanha, Laux. O que você vai fazer? Às vezes nem precisa botar tudo aí, Laux. É, deixa uns três, um trezinho, olha lá. É só pra dificultar, tá ligado? É, é só pra não deixar... A sua obrigação morar é botar um. Se você botar mais de um ali, é uma lasanha. Não, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, velho. Ele não colocou... Não, acabou aqui, acabou. Ô, Gárgula, vamos fazer uma aliança, Gárgula. Vamos fazer, a aliança tá feita. Não, ô, 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 Gárgula, Gárgula, fala comigo. Meu diplomata, Gárgula, Gárgula. Ó, Gárgula. Gárgula, eu vou falar pra você, velho. Os caras, ninguém tá se atacando. Ou nós vai se matar nessa América do Sul e nós dois vai morrer. Ou você pode migrar pra África e eu te ajudo a dominar a África, Gárgula. Eu não entendi essa jogadora do Laux, não. Ele deu oceania. É, ele deu oceania, velho. Ele deu, ele deu oceania. Lógico que você não vai entender, porque pra você é fácil, porque você quer pegar a América do Norte. Como o Gal vai fazer uma aliança com o Gárgula agora, porque ele vai migrar pra África, o próximo passo do Gal, pra impedir que isso aconteça, é tochar a Índia de exército. Porque ele pode pegar oceania e ainda de quebra levar ali o Nepal, velho. A obrigação moral é do Gal, né? Do Minha, Minha sim, Minha sim. Gárgula, você aceita a África? Que isso, mas quer dizer que não tem mais ninguém na África? Quatro coloridos, a África tá colorida. Ué, eu já... Não, mas eu vou ajudar ele a dominar a África. Ô, louco. Declarou guerra, então, posso... Não, eu declarei. Eu tenho que fazer a aliança próxima a mim, não sou otário. Olha, olha, olha como é que tá aquela oceania. Aquilo ali não existe, velho. Ah, por que que eu tenho a ver com a oceania ali? É longe pra caramba. Qual que você é, ô, Anhelo? O azul claro? Pior do papo, o azul claro, não tem nada. Mas você pode comer de cima pra baixo ali, velho. Peraí, uma pausa, rapidinho, 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 uma pausa. Lembrando sempre que o jogo O, ele não é xadrez. Já dizia o mestre Yuri Gagari no seu livro, Basics to Chess. Ô, Gárgula, se você tiver com alguma dificuldade, fala com nós, velho. Fala com nós. O limite eu não tô entendendo é nada. Ô, não, ô, Gárgula, põe as suas tropas, por exemplo, ali na África, que você tem um na Argélia e sai quebrando essa África e depois migas do Brasil pra Argélia e nós vai dominar essa África junto, Gárgula. Se não, nós dois vai mamar, velho. Nós dois... Confia em mim, Gárgula. Gárgula, você tem duas opções. Pegar uma briga difícil com o Gárgula agora no começo da América do Sul. Não, não pensa nisso não, Gárgula. Ou de fato migrar pra África e começar a desenvolver por lá. E você tem tempo, Gárgula. Você tem que decidir, Gárgula. Seu tempo tá acabando. Aí você tem que atacar alguém. Ataca alguém. Uma, ó, clica no... Clica no quatro da Argélia e aí você pode... Ele vai mostrar quem que você pode atacar. Aí você clica ali, ó, no amarelo ou no Sudão ou na França, que é um que dá pra você ganhar. Tem que ser rápido, senão vai acabar seu tempo. Beleza. Aí, ó, encerra o seu ataque. Aí agora clica no Brasil e manda os do Brasil pra Argélia. Rápido, vai acabar seu tempo, Gárgula. Mas ele não manda, ele não manda. Encerra o ataque. Encerra o ataque. Meu Deus, meu Deus. Obrigada, Gárgula. Obrigada. Jogou o Fino. 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 A América do Sul é legal. Jogou o Fino. O que tá aqui, pai, meu? Jogou. Sem fazer a língua. Eu acho que eu vou jogar um orfim de qualidade. Meu amigo. A outra aqui é da água. O outro me dá o América do Sul. Essa raseira. A gente vai pegar aqui. Então se você tem mais perto, né? Caralho, bicho. Agnello, você tem que descer pra cima dessa China, que é estratégico. Olha, Agnello, eu tô vendo isso daí, viu, Agnello? Eu tô vendo isso daí, viu, Agnello? Beleza, Agnello. Você tá fudido, Agnello. Calma, calma. Tá levando pro coração. Faz tempo que ele escutou isso, velho. Olha. Tá levando pro coração. Caralho, velho. Mano, aqui. O que a gente pode fazer? Ou eu domino a América do Sul, agora. Aquele Japãozinho do BT também é essencial. Ou eu tento botar tudo na Índia e vou pra Sumatra. Igual a Ocenia, né? Nossa, velho. Não, porque a Ocenia é uma passagem só, né? O Japão tem duas entradas ali. Tá fudido, Agnello. Caralho, a gente tá... Olha isso, velho. A gente tá com... Cabou, 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 cabou pra nós, velho. Vamos se fechar na América do Sul. Nossa, quase... Ele tentou bater em tudo. Nossa, jogada horrorosa, Agnello. Sério mesmo, velho. Você ficou com um em tudo que é país. É, mas é duro o meu objetivo, velho. Tá duro. Mas tem problema. Caralho, a gente tá com menos. A gente tá com menos. A gente tá com cinco territórios. Tem gente com dez, velho. Eu já era, né? A gente vai ganhar duas tropas. Cinco territórios é duas tropas, velho. Eu não consigo pegar cata, velho. Acabou com a gente, velho. Acabou com a gente, velho. A gente vai ganhar três? Minima é três, né? Nossa, graças a Deus. Cara, o Peru é duro, né, velho? Eu vou bater com o Peru no Brasil, velho. Eu acho que é a melhor... É a melhor, ó. Ó. Beleza. Beleza. Aí, ó. Pode ficar tranquilo com o Paramago. A gente vem aqui. Encerra o ataque. A gente puxa daqui pra cá. Puxa daqui pra cá. Gente, meu... A América do Sul já foi, né? Meu embaixador, Lauxa. Eu posso ficar tranquilo? Eu não quero subir. Eu não quero subir. Total tranquilidade. Ó, a maior demonstração de tranquilidade que eu dei foi quando, na primeira rodada que eu fiz, eu terminei deixando o México e a América Central com um só. Humilde. Foi a maior demonstração de confiança. A Oceania tem dono, hein, rapaziada? A Oceania tem dono. A gente acabou, velho. Nossa, o Liminha foi humilde, velho. O Liminha foi humilde. De não ter batido Sumatra aqui na Índia. Ele foi humilde, velho. Porque era pra ele ter tirado nós da área. Esse jogo eu tinha que ter pedido rematch, velho. Minha primeira... A jogada mais importante do jogo inteiro, que é a primeira, tá ligado? Eu também fiz besteira, velho. Tipo, eu jamais deixarei a Oceania sem ninguém, velho. Jogava depois do Liminha, depois dele ter botado quatro. Eu nunca ia deixar ele ganhar uma Oceania de graça dessa, tá ligado? Tô jogando... Eu tô jogando o jogo no nível de vocês mesmo. Tá bom. Cara, agora pelo menos a gente tem o bônus de mais dois, né, velho? Essa truca aqui tá sinistra, velho. E aí, Gárgula, tem o esquema da troca de cartas. Toda vez que você jogar, você tem que conseguir pegar pelo menos um território de alguém pra você ganhar uma carta. Quando você juntar três cartas, tem um baralhinho lá embaixo, do lado da bolinha. Quando você juntar três cartas diferentes, ou três cartas iguais, você consegue trocar, ó. Tem a tabela de troca. Ah, verdade. Aí você consegue trocar pra conseguir mais exércitos, entendeu? Tipo, um bônus. Não, eu não acabei com o jogo do Gárgula, não, velho. Eu não acabei com o jogo do Gárgula, não, velho. O Gárgula, ele acabou quando ele tentou, em vez de mover daqui pra cá, ele veio aqui e bateu aqui, tá ligado? Ele cresceu o olho pra cima da minha Venezuela, velho. Ele, cara, a gente... Bora, Gárgula, eu vou te auxiliar. Eu expliquei pra ele a jogada, velho. Primeira parte, vai colocar a troca. Eu expliquei pra ele a jogada, velho. Colocou, agora tu vai atacar. Clica onde você quer atacar. Isso. Aí você vai remanejar. Não, você desesperou. Mas ninguém tava falando nada, velho. Eu ajudei, tá ligado? Beleza. Agora tu pode encerrar ou continuar atacando. Não é ideal que você continue atacando, porém, você que joga. Nicolas Galduro, né? Agora você pode remanejar, passar de um lugar pro outro, encerrar, mas você não tem muito... Era isso que você tinha que fazer na outra, do Brasil pra Argélia, entendeu? Tem tipo... Você atacou em vez de passar. Aí você não tem mais... Se você não for remanejar, você encerra. Aí, Yuri Gagarin tá orgulhoso de tu. Lá no túmulo dele, hora dessa. É isso, pô. Deixa eu pensar aqui, velho. Jogadas duras, né, velho? A gente tem pra fazer aqui. Nossa senhora, que lapada. Nossa. Tá com a peste, menino? Não, mudar a câmera. Porque não tem nada aqui na minha câmera, velho. Não tem nada pra fazer na minha câmera. A câmera tá no melhor lugar. Caramba, Agnello. É... É duro, BT. Eu tô pensando em tirar o Agnello da África, né? Eu tô pensando... Não, é bom esconder meu número de cartas. É bom. Se bem que dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver quantas cartas a pessoa tem, ó. Tá vendo, ó. Não dá pra esconder. Beleza, ó. Dois da América do Sul. Beleza. A gente tem a nossa dívida com o Gárgula, né? A gente tem a nossa dívida... Peraí. Caramba, velho. Eu vou botar um aqui, outro aqui. A gente tem a nossa dívida com o Gárgula. Aí você não tá confiando em mim, né, Gal? Ué, eu tenho que colocar. Não tenho o que fazer. Mas você tem a Índia ali pra bater no do Minha? Ah, você tá usando o África também, né? Vou encerrar meu ataque. Vamos de pouquinho em pouquinho. Não, eu tinha que tentar, velho. Uma batidinha, o problema era não conseguir carta, né? O problema era não conseguir carta, velho. Não, não é guloso. Tinha que tentar, cara. Tinha que tentar. É uma jogada... Guloso era bater mais uma. Bater mais uma era gula. Doisinho nessa altura do Diogo. O Liminha ganhou em uma rodada a Oceania. Duas rodadas. Agora é isso aí, velho. E o Liminha se apoderou da África. Aí, Gárgula, a gente vai ter que trabalhar junto aí pra expurgar o Liminha da África, Gárgula. Meu diplomata. Já tá pegando ali por um lado, né, velho? Porque assim... O verde tá vindo como? Tá vindo forte. Não, mas o verde é seu aliado, né? É? O verde é. É. Nós somos aliados. Beleza. A mais, hein, BT? Completamente desnecessário com a Anhela te comendo pelo Oeste. Aí. Não, só tô definindo posição ali. No momento algum, eu ataquei. Ah, tá muito claro que o BT quer Europa. Alô, Europa. Sim, sim. Alô, Europa. Cara, a gente tá ficando... Cara, eu já li o jogo. O Gal pegou o cara que jogou a primeira vez, pra ser o que vai brigar com ele pelo continente. O cara entregou o continente. Em cima, tem tudo. Tinha que fazer só uma coisa no jogo. Não deixar o Liminha pegar o Ciania. Deixou. Aí, eu vou ficar encurralado aqui. Eu não vou, é mesmo. Brigue com o Agnello. Brigue com o Gal. Pela matemática, que eu tinha dois ali, o Agnello tinha um no Alasca. Você escolheu atacar dois, que um? A questão não é essa, Lago. Essa é sua lógica? A questão... O Ciania, por exemplo. Você não pode deixar o cara pegar. Uma peça, você tem que... Pelo menos... Não existe aquela jogada. Eu tô falando do Alasca agora e Groenlândia. O Ciania já foi assim, pô. Filho, filho, o Gal, o Gal, vai te manipular. Você não vai atacar o Gal nunca aí. Eu não vou ficar tomando de você de todas as frentes, não. Se vira. Eu tenho um tratado. Se você não percebeu, eu abri, filho. Eu abri, vai. Tu e Agnello se virar com o Gal Lays aí. Eu tô fora. Eu tenho um tratado. Eu não quero me avisar. Eu tô na vinha, velho. Pois é, esse tratado aí eu tô out. Eu sou um branho, velho. Vou morrer no canto. Eu só quero ficar vivo. Eu não tenho nenhum objetivo, mas que o robô acabou com o meu objetivo. Caramba, velho. Mano, ó, a gente tem... É aquilo, velho. A gente vai ter que ferrar o Laux em algum momento, tá ligado, velho? Porque o Gargler foi muito mais brother no começo ali. Sem querer querendo, ele acabou liberando pra gente o rolê, né? Mas, por enquanto... O Liminha eu não tenho, eu não tenho... Cara, eu tô longe do Liminha. Eu não tenho como... Ó, o Liminha botou cinco aqui, velho. Pois é, mas não tinha como clicar aqui, né? Tava com o Gargler. Mas foi isso. Isso que jogou em conta. Cara, vai se jogou. O Gargler tá indo bem, Gargler. Coloca aí onde tu quer. Coloca ali na África e dá ali no Gal, porra. Tá falando isso pra quem? Tô zoando. Tô zoando pro Gargler. Ah, não. Mas o Gargler, eu tô ajudando ele a colonizar a África, velho. Eu e o Gargler, a gente tá junto no domínio africano. Ô, BT, qual é a chance do Gargler mamar na África? Não, não, cara. Gargler, Gargler. Não, pera aí, galera. A Europa é do Gargler. Nesse momento, a Europa é do Gargler. Se ele... Olha aí, ó. A Europa é dele, olha aí. Dono da França, Polônia, Suécia. Meu é o Gargler. O Gargler, encerra, Gargler. Vai encerrar mais ou vai encerrar? Não, encerra, encerra. Ele tá... Pô, ele tá bem, todos os assustos. Então, mas aí tem que decidir, isso. Vai remanejar? Se não vai, encerra. Sabe quem é o equilíbrio do planeta agora? É o Liminha como o bastião da África, velho. Tamo junto, viu, Troide? O Liminha é o equilíbrio do planeta. Não, era você podia ter sido o equilíbrio do planeta na Oceania. Você não foi. Agora você quer falar isso dos outros, olha lá. Não, mas se você quiser na Oceania, eu como na América do Norte. Não, então. Não, não. Não, não tem jeito. Tem que, pô. A gente, como a ONU, a gente fala que tem que, todo mundo colocaria, velho. PT, você foi contra dois ao invés de contra um, pô. Não tem no menor sentido isso. Não, aí é outro método, irmão. Aí você já tá... Não é mais ONU, né? Agora virou aqui. Aí você tá viajando. Tá bom, tá bom. Cara, então, eu tenho que tirar o Agnello da África, velho. Pra ser menos uma pessoa pra bater em nós em algum momento, tá ligado? Só que aí, se eu tiro o Agnello da África, eu me lasco também, velho. Porque eu vou tá fazendo frente com o Limas aqui em três lugares diferentes. Vai ser, cara... Não, então, eu não posso cutucar o Laux também nesse momento, velho. Eu tenho que usar com sabedoria a cutucada no Laux, velho. Eu tenho que ter uma certa sabedoria aqui nessa cutucada, tá ligado? Eu tenho que jogar na calma. Então, só que agora o problema é o seguinte. Ó, a gente ficou fechado. Ou eu bato no Laux, que eu não quero nesse momento, ó. Eu vou fazer aqui, ó, o 5 e 5, proteger as fronteiras. A única jogada que a gente tem disponível nesse momento é aqui, ó. Essa é a única jogada que a gente tem. Beleza, deu certo. E as cartas servem pra quê mesmo? Pra trocar por troca depois. Quando você tem três cartas que você conquista... Uma carta toda rodada que você consegue conquistar um território, você pode trocá-las. Só que assim, as trocas são cumulativas. A primeira troca vai te dar uma quantidade X. Aí a pessoa que trocar logo depois de você vai poder trocar e pegar mais exércitos e assim consecutivamente. É, mas as cartas pra você trocá-las, ô Gagago, ela tem que ter três símbolos iguais ou três diferentes. Não, não tem como remanejar o da África, velho. Você clicar nas cartas, vai ter uma legenda ali, ó. Eu tenho que deixar, tipo, pegar esses territórios. Troque, ó. Três figuras iguais, três diferentes e mostra onde tá, ó. Quanto vai valer a próxima troca? A próxima troca de qualquer pessoa vai valer quatro. E assim sucessivamente, ó. Seis lojas, né, Gagago? Tão uns kits aí, né, Gagago? Você tá fudido, Aguinela. Quando eu tiver a chance, quando eu tiver a chance, Aguinela. Quando eu tiver a chance. A sorte sua é que agora você não tá mais fazendo fronteira comigo, velho. Que caralho. Cara, eu já tenho meus aliados, eu já tenho minhas vítimas. E aí, BT? A Gárgula e Lauk são meus aliados, o resto é inimigo. Aí, aí, BT. Então. Ele não me responde, cara. Não, não. O BT, ele tá atacando. Fake, fake mudo. Fake mudo. Fake mudo. Fake surdo. Olha, olha o que o BT tá fazendo. Caralho. Fala, 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 Aguinela. Porque o mestre e o Gagari, Aguinela. Esse jogo é um jogo assim, ó. Já começou errado. O mestre e o Gagari é o seguinte, irmão. Ele fala, não é xadrez. Pum, pum, pum. Faz o que tem que fazer e depois troca ideia. Fala tu, Aguinela. Você quer negociar, BT? Você quer negociar? Eu quero. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. BT, pelo que eu tô vendo. Meu ejaculado, Lauketa, quer essa América do Norte pra você? Toma, cara. Aí, ó. Você quer ir pra Europa, não quer? Me dá essa... Não quero nem ir pra Europa, eu quero só sair fora. Me dá essa passagem, irmão. Se você descer, eu vou até pegar o garbo no passo. Ninguém trocou, ninguém trocou, ninguém trocou. Mas aí, isso quer dizer que eu vou ter que subir pra América do Norte pra nadar ali. Ah, irmão. É uma mão lava a outra. Você me lava na direita que eu te lavo na esquerda. Beleza. Você vai ganhar esse jogo, né? Beleza. Vocês tão vendo, né? Tá quietinho. Não, não. Tá quietinho. Já avançou ali pra... Eu acho que eu... É, Thiago dos Anjos. Ele tacou, mas ele não abre a boca. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, velho? Eu vou pular essa rodada, velho. Eu não vou atacar, tá ligado, velho? Essa rodada aqui eu não vou atacar. Eu achei que tava... Já tava a Kit com o Gal ali, pô. Ele me derrubou ali da árvore. Eu não vou atacar. Aí a gente fica... A gente inverde... Porque a gente, teoricamente, todo mundo tem que trocar com cinco cartas. Vocês sabem disso, né? O primeiro a trocar é o Agnello. Nós é o segundo e por aí que vai. Tá todo mundo com quatro cartas. Quem pegar a quinta cartas vai ser obrigado a atacar. Se a gente não atacar agora, a gente vai pular a nossa rodada e a gente ganha muito mais bônus. Em vez de ser a segunda troca, a gente vira a quinta ou sexta troca. A gente vai de seis pra doze, velho. Botou só um. É isso que eu vou fazer, velho. Posso botar mais. Pode botar mais aí. Mostra aí o número. Vamos embora. É isso que a gente vai fazer, velho. E a gente não cria inimizade, tá ligado? A gente não cria inimizade, porque... Ah, então ele... Ah, beleza, beleza. A gente vai dar uma lição de moral, tá ligado, velho? A gente ainda vai dar uma lição de moral aqui. Beleza. Pegou a sua carta. Vai atacar mais? Se não vai, encerra a fase de ataque. Não, atacar o Lau só pela carta vai ser complicado. Aí vai remanejar? Tá bom assim, dois, dois, três. Vai ser complicado. Tem muito o que fazer, né? Vai ficar dois, dois, três de qualquer jeito. A gente vai perder seis tropas pra pegar uma carta, velho. Aí encerrou. Vai ficar de qualquer jeito, né? E olha as tuas cartas aí, como é que tá. Eu, por exemplo, tenho troca, tá ligado? Isso é uma ameaça, garotinho? Não, não. É um aviso, né, Galgão? Aquele aviso, tá ligado? Até pra não zoar com o brother. O brother vem me atacar desavisado. Eu já mostro logo que o rolão vai passar por cima. E aí, Gárgula, tem os bônus de território, tá vendo? A América do Sul dá mais duas tropas. Tem que pegar um continente todo? A América do Norte mais cinco, África mais três, Oceania mais dois, Europa mais cinco, Ásia mais sete. Se você conseguir pegar todos os territórios de um continente, você ganha esse bônus por rodada, entendeu? Ô, Laux, não vou te encher mais o saco, tá ligado? Mas era um exército. Olha pro roxo que tá no mapa. Será que um exército teu não valeria a pena pra impedir isso? Olha como ele tá nadando no jogo. O Agnello, ele não pegou, ele não pegou, ele não atacou. O Agnello, ele tá ouvindo a live, né, Agnello? O Agnello tá ouvindo a live, olha aí, ó. Que safado. Que você pode atacar um, e você resolve atacar dois. É tipo, sabe o que você fez? Igual o Agnello, jogando o micro-lox, falando como é que soma? É a brincadeira, né, Agnello? É a brincadeira, né, Agnello? Tem hora que não é o teu objetivo individual, é tu ser o... Tem hora que tu tem que ser o fiscal da mamada. E é o jogo que decide, tá ligado? Não é eu, não é o Gal. Poderia ser eu no teu lugar, eu teria que ser o fiscal da mamada. Tá entendendo o que eu tô falando? Alô... Alô, fiscais da mamada. Alô, nações das organizações unidas. Alô, ONU. Presente. Ó. Hã. Laux. Por favor, relatório. Eu respeito o seu México, não irei te atacar. Ô, milagre. Gárgula, eu jurei pra você que a África é sua. E eu não quero treta com o Liminha, o embaixador asiático. Eu não vou atacar essa rodada em respeito à ONU. Que isso? E o resto? Humilde, hein? Não pegou carta. Ô, milagre. Ó o BT rindo, ó o BT rindo, ó o BT rindo aí. Que moleque nisso, velho. Não vou atacar em respeito à ONU. Em respeito à ONU. Ó o BT, ó o BT. E os caras tudo atacando, vai pegar cinco cartas. Eu quero pegar. Ó lá, ó. Ó, o primeiro que mamou é aqui, ó. O Liminha. Vai fazer a primeira troca, o Liminha. Porque o Agnello não precisa fazer que ele tá vendo a live, né, Agnello? O Liminha vai ter que fazer a troca com quatro exércitos. O BT, ó, já chegou atacando, ó. Ele declarou a todos os países e o azul claro. Não, é que eu respeito a organizações das Nações Unidas, velho. Não, o Liminha, ele tem que trocar, tá ligado? Ó, ó lá, tá vendo? Eles têm que trocar. E nós não precisamos trocar na próxima rodada, tá ligado? Mas eu já tenho que trocar, né? Ó, o BT, mantenha uma palavra, obviamente, tá? Só pra ratificar. Não, não pretendo mobilizar nada na... Só que agora, agora cagou, tá ligado, velho? Sim, sim, sim. Agora cagou. Vamos facilitar essa entrada aí, fica tranquilo. Agora a gente tá... Uma boa noite, viu? Mês de tecnologia. O Apenas001, Pedro Ezequiel, o MalBT, tamo junto. Muito claro. Chaconzeira. O que é o Ruxo que tá jogando com a gente aqui? É o Liminha, o embaixador asiático, velho. Ah, a gente tá minando a parra toda. A gente quer ganhar mesmo, a gente tá. A gente tem cinco, velho. Aí, ó, o Laux também pegou cinco agora. Tô minando tudo. Caralhos. Que isso? Que isso? Perdão, perdão. Meu Deus, o BT tem três territórios. É, a vida é dura. Uma passagem livre ali, viu, BT? Vai pro Reino Unido sem medo. Muito obrigado, viu, Blenks? Muito obrigado, viu? Tá na hora de subir. Não, agora, cara, agora acabou, velho. Agora acabou. O Laux, ele tá... Lembra sempre de ir. Ele tá fragilizado aqui. Ele tá fragilizado, velho. Aí, aí. Ele tá fragilizado. Agora a gente vai subir rasgante. Rasgante nessa América do Norte. Podição ameaça, viu, Laux? Mas o Reino tem que se proteger na Ásia, velho. Ele sabe que eu não quero... Não, não dá pra gente passar essa sem atacar. Essa que a gente tem que atacar. Só que a gente vai atacar, meio que... A gente vai atacar se fazendo de que, tipo assim, de leigo, tá ligado? Tipo, putz, ó, temos uma situação. Vocês vão ver, vocês vão ver. Agora vai rolar o RP. Gargulhinha, bota lá o moleque. Cara, eu vou fazer o Laux pedir desculpa por ser atacado, tá ligado? Aí você pode atacar, por exemplo, o Gargulhame, ali no Reino Unido, que tem um... Você pode atacar também o... Só ali. O único ataque que tu tem. Não, pode atacar o Lima também ali, né? Você pode atacar o verde ali no Brasil, entendeu? Ele vai, ele vai. Não, tu botou cinco, tu tem que atacar com cinco. Senão tu pode perder. Tu tem a opção de atacar em outros lugares, mas... O ideal é que você ataque. E ataque rápido, né? Aí, aí. Tomou. Ganhou. Aí domina a Europa. Não, faltou. Na verdade, eu acho que não tem como ele pedir desculpa por ser atacado. Mas eu tenho como... Eu acho que eu consigo fazer ele pedir pra eu atacar ele, tá ligado? Isso eu acho que eu consigo fazer, tá ligado? Queria saber o que eu tô fazendo, amigo. Diplomaticamente, velho. Diplomaticamente, encafufado. Não, mas as dicas estão honestas, ô, Gargola. Tipo, ninguém tá te passando. Isso eu acho que a gente consegue. Ué. Não, e você tá bem, Gargola. Dicas de passagem. Seu primeiro é o jogo, você já tá com a Europa inteira. Gargola, ataca a Inglaterra ali em cima da Islândia, ó. Vai lá, ó. Três contra oito ali, ó. Não, não ataca não, Gargola. Não ataca não. Dá pra atacar. É, não faz isso não. Não faz isso não. Inclusive, você tem que fortalecer a Inglaterra. Por exemplo, França, é uma fronteira que você joga os três da França pra Inglaterra. Faz isso, Gargola, tá vendo? Joga, joga, joga. Você, você, Gargola, você tá dentro da minha aliança, Gargola. Os passos da França... Eita, não passou. Não passou. Aí mamou, aí mamou. Passou tempo. É, virou xadrez. Gargola, essa barra na parte inferior da tela é o seu tempo. E esse tempo aí, Gargola, nunca a gente já jogou mais de dois anos jogando War. Ninguém nunca usou, velho. Só tudo. Isso é verdade. Isso é verdade, velho. Ninguém nunca usou essa barra. Tem gente que reiniciou o computador e voltou a tempo de jogar, velho. Não, não, mas aí o PT é good, velho. Teve gente que acabou a luz em casa. Deu tempo de continuar. Caralho, o PT foi expurgado. O PT, ele tá em dois territórios, velho. Tá dura a situação, tá pecuária, meu padrinho. Não, ó, o PT pode ficar tranquilo comigo, viu, bro? Não, tranquilo, tranquilo. Tamo só adiando, né, velho? Na verdade, vitória do Lima aí, adiada. É. Meu chanceler Lauks. Sim. Chegamos a um impasse, meu chanceler. Você sabe que eu tenho muito apreço por você. Muito. E o meu impasse é o seguinte, Lauks. Eu não posso bater no gárgula da África, porque foi um acordo inicial de cavaleiros. O primeiro acordo foi comigo, eu fui com ele. Não, foi com... Não, mas tudo bem. Porém, eu não posso bater nele ali. Porque você sabe, né? O Sudão do Liminha... Não, eu sei. O Sudão do Liminha, Lauks. O Sudão do Liminha, ele tá strong. S de strong. Eu não tenho como atacar o Sudão. Você quer uma cartinha. Eu preciso de uma carta. Mas eu só vou fazer isso se você pedir pra eu bater no México. Porque senão eu vou estar desrespeitando a honra. Então a coisa é o seguinte. Você pega a cartinha do México e deixa um. E eu retiro essa carta posteriormente. Posso? Então pede pra mim. Não. Aí não. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ter que intervir. Esse negócio... Aí se moralizou. Esse negócio de deixar um, deixar um, que eu deixo um. Deixar um, que eu deixo um, acaba com o jogo. Vai dar briga lá na frente. Tá. Ó, meu tempo tá acabando, Lauks. A lei de LED. Pega o MES. Vai tranquilo. Só deixa um, né? Eu posso bater? Por favor, pode bater. Pode bater. Mas bate de leve, que um tapinha não dói. Agora, segundo as leis da mesma ONU, eu não posso deixar um, Lauks. Não, peraí. Foi uma acordada entre nós. Não. Tá na cara. Isso é uma lei internacional, senão eu vou ficar mal... Não, eu vou ficar mal falado com as outras nacionalidades, Lauks. Você viu que eu tenho uma aliança com um cara e ele acabou de trair. Certo? Ô, BT, isso foi traição de aliança? Isso, BT. A mesma coisa é com você. Você tem, Lauks. Ô, Limas. Agora a oportunidade de não ser mais pau no dadinho do Gal, velho. Não, é o seguinte. Tá ligado? Ali vai ser uma batalha dura e eu tenho troca. Não, Lauks, mas é dois. Dois. Você tá falando como se fosse vinte. Mas eu não posso, Lauks. Esse dois, mano, ele vai contra a lei de LED. A lei de LED é uma lei da ONU que não pode deixar esse troca-ONU. Um troca-ONU não existe, velho. Inventor de LED. Não tem a lei de LED? A aliança é no dedo? Não, beleza. A lei de LED. Esse dois não pode existir, velho. Esse dois não pode existir. Então, deixa dois. Deixa dois. Dois, 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 dois. Dois é a lei de LED, velho. Aguinho, é Lu? Oi. Dois é... Uma vez ele já conflou da Rússia. Eu quero comprar esse Alasca aí de você, velho. Aí. Olha. Você vai liberar o prato, se for a Náxia. A gente conseguiu, a gente conseguiu na facada. Eu vou pra cima agora do Rússia. O Lauks pediu pra nós bater dele. Então, fuja esses malucos do Alasca. O Liminha já teve que trocar. O Liminha trocou. BT trocou. Já são duas trocas. Três, quatro. A gente vai fazer a... A gente vai fazer a quinta troca. Vai ficar só um. Não, aqui sexta. Sexta troca. A gente vai fazer a sexta troca. O Agnello, o Agnello, ó. O Agnello, ele foi. Por estar vendo esta live, por estar ouvindo, salve, Agnello, esta live. Ele foi da primeira troca pra quinta troca. Ele foi de quatro pra doze. E nós foi de seis pra quinze. A gente vai fazer a última troca. A gente vai fazer a última troca. Tenho troca, porra. Seguida. Se vier, a chibata vai pra lá, meu amigo. Sou eu, BT. Sou eu. Ah, não. Sou eu. Não, eu tô tranquilo. A gente, era pra gente ter pego seis exercícios, a gente vai pegar quinze. Eu tenho troca também e o Limas. Limas, você está ouvindo o Limas, que eu sei. A terceira troca é agora, ó. Mas eu tô obrigado a fazer a troca? É, obrigado. Você tem cinco caras lá. Olha lá, tá vendo? Ele é obrigado a trocar, tá vendo? Aí, ó. Já trocou. Aí, ó. Ele acabou de trocar. Já a quarta troca. A quarta troca é obrigatória do Gárgula. Aí, a quinta troca é obrigatória do Agnello. E a gente vai ser o último a trocar. Não, não está em minha fronte. Último a trocar. Ai. Cara, agora, ó. Vocês. Aí, ó. Tá vendo? É a tranquilidade. Eu não vou. Você vai deixar dois. Ué. Eu vou falar. Justo. Dois? Não, agora não pode mais. Por que não pode mais? É dois. Não é. É dois, BT. Ué. Dois é a lei internacional do dois. Tá configurando, troca, troca. Não, não, ué. Então, deixa dois aí onde você quer. A sacanagem é deixar um. Não, eu vou deixar três pra ele ficar satisfeito, mas não vou fazer nada. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso daí gera um problema, hein, Láx? Não, mas aí geramos até uma regra. Gal, em ótimo momento, eu deixei o nosso tratado. Entre nós dois, quem deturpou foi você. Você ainda pode confiar em mim. O único que tem desconfiança sou eu. Beleza. Agora a gente vai trocar. A gente vai vir gigantesco, velho. A gente vai vir gigantesco. Eu vou trocar 15 tropa, mais dois, dá 17, mais seis, dá 23. Eu vou botar 23 aqui. Eu vou arregaçar o México dele. Vou ficar com 20 bonecos parados no México, velho. Ele nunca mais vai pegar esse México. Eu tô com cinco cartas aqui, eu falo que é com isso. Aí você tem que escolher, ó. Por exemplo, você escolhe três delas iguais ou três diferentes. Olha quais os países que você tem a carta, porque aí você pode ganhar mais bônus se você trocar uma carta de um país que você tem o domínio dele. E aí você seleciona as três que você quer trocar e troca pra ganhar o bônus do exército aí de 10 tropas. E seu tempo tá correndo. Beleza. Neste momento, meu diplomata africano, você pode dominar a Europa. Não, Gárgula, você tem que tomar a sua África, que sempre foi tua, desde o início do jogo com o Galforo, que era tua. Ele quer a Europa, BT. Ele quer a Europa. Vai pra... Expande. E o Liminha, o... Você pode parar o Liminha com esse poder agora, Gárgula. Nada. Você pode parar o Liminha, Gárgula. O problema... É, isso é. É só você. É só você. Troca e cai pra cima do Sudão. E eu te ajudo. Cai pra cima do Sudão. F. F. Aí você... Pô, Gárgula. Aí, Gárgula. A gente não tá agindo contra o ditador asiático Limas, velho. Foi leigo, velho. Que porra. Vocês estão deixando ele vim, velho. Pô, quando se junta, porra, velho. Pô, aí você mancou, galera. É brincadeira, velho. Você botou 10 na França que nem tem fronteira, velho. Um governo ditatorial e tu brigando com o teu próprio vizinho, tá ligado? É uma coisa que não dá pra entender, velho. Pô, você vê que o ditador Liminha, ele nem tem relações conosco. Ele não tá nem falando. Ele se fechou. Ele nem fala nosso idioma, velho. Ele se fechou. Ele se fechou, velho. Kim Jong-Lima, velho. Kim Jong-un. Vai acabar seu tempo, Gárgula. Cara, tu nem terminou de colocar ainda. Ataca, ataca. Ataca o 10 aí. Vai, aproveita. Meu, sou eu. Pode atacar. Bate no Egito, Gárgula. Tira esse amarelo daqui, Gárgula. Meu Deus, meu Deus. Tenta o dedo. Tô entendendo errado, irmão. Pera aí. Acabou o tempo dele. Eu posso bater quantas vezes o negócio? Quantas vezes você quiser. Enquanto você tiver exército... Eu posso socar o dedo no bicho? Pode. Quantas vezes você quiser. Tu veio nesse jogo só pra abrir as pernas pro Gal e pra cagar a minha lata. Mas esse é a lasca, meu Deus. Tu veio só pra cagar a minha lata e abrir as pernas pro Gal, Gárgula. O que eu vou fazer aqui, velho? Meu amigo, meu Deus. Você tem que começar a trabalhar pra não mais brincar ali. Você vai ter que brincar em outro lugar. Deixa eu ver. O Lininha. Entendeu? Ai, meu pai amado. A gente não vai poder descer o volão lá, velho. A gente não vai. Leu o teu chat aí. Ele trocou. Sexta troca. Sexta troca. Pra pegar outra troca. A gente não pode... Eu vou tentar tirar o ditador, velho. Eu vou tentar tirar o ditador Limas, velho. Eu vou tentar tirar o ditador Limas, velho. Porque o Liminha, ele não tá tão grande quanto ele poderia estar, tá ligado, velho? Ele vai ter um problema na Ásia. E se eu deixar o Liminha vivo nessa África, ele vai ser um problema pra gente depois, velho. O Limas tá forte. Ele tá em reunião. Eu acho que a gente vai ter que... Aí, ó. Dois exércitos. Mais... Vamos pegar, ó. Essas três aqui, ó. É. Sumatra. Agora ele trocou. Paral. Ornel. E Vladstock. Vai ficar louco. Ó. Dois aqui. Legal. É desnecessário eu ir to ali. Não, mas é fronteira. Irmão, mas eu não vou te atacar. Não, eu peço perdão, Lauks. Eu peço perdão. Confia, confia, velho. Eu sou obrigada a colocar essas tropas, meu diplomata. Beleza, beleza. Beleza. Ô, BT, dá pra voltar de outro computador? Vamos tudo. Não, outra coisa. Dá, é só logar. Só logar, né? Dá. Até do celular, dá. Ai, meu Deus. O celularzinho é fino pra jogar esse jogo. É fino, né? É da hora. É, eu peguei, eu peguei. Fala, Nilce. Nossa, cara, é uma piada esse jogo, né? Nossa. Quem pega A não pega a cara. Nossa, velho. Quem pega A não pega a cara. Quem pega A não pega a cara. Que isso? Perdão, Lauks. Perdão, Lauks. Perdão, Lauks. Perdão, Lauks. Você é muito traíra. Não, cara, você viu? Você viu o que tava acontecendo? Deixa dois que eu tenho troca. Deixa dois que eu tenho troca. Não pode. O Mi tem que ser mais do que a última. Mãe, se você deixar três... Tá. Mamou pro Liminha e mexeu com o cara errado, cara. Eita, o cara errado eu quero ver, né? Mano, quantas vezes eu preciso te dizer que você não precisa se preocupar de invadir a... Mas eu não tive o que fazer, Lauks. Eu, cara, vou mentir desse... Mas eu preciso deixar sete? Ai, foi sem querer. Não quer? O problema não é... Foi um ato desesperado. Foi um ato desesperado. Muito rápido. Não, é porque o Lauks começou a brigar comigo. Deixa dois, deixa três. Eu fui clicando desesperado, BT. Eu vou tirar daí. Eu vou tirar daí, Lauks. Eu vou tirar daí, Lauks. Eu vou tirar daí, Lauks. Ô, BT. Ô, BT, o que é isso, BT? Se deixar um, você tá fudido. Se deixar um, você tá fudido, BT. Olha a ONU. Você deixou um. Você deixou um, BT? Deixou um. Alô, Liminha. Deixou um. Deixou um. Um é sacanagem. Beleza, BT. Não, não, não. Não, você desrespeitou a ONU, velho. Eu só peguei uma cartinha. Nessa altura do campeonato, você deixou um. Beleza. Não tem mais regra. Perdão, Lauks. Eu vou tirar todas as minhas tropas. Vamos fazer esse troca-troca. Vamos fazer esse troca-troca. É lógico. Eu deixei um, porque eu tenho aliança contigo. Não é igual o Gal, não. Eu deixei um. Não, mas isso aí é... Isso aí é uma sem-vergonhice. Ô, 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 Lauks. Lauks, olha só. Ele tinha a Inglaterra pra bater um na Alemanha. Ele não foi pra pegar em tu, Lauks. Isso foi uma afronta. Você sabe, Lauks. Você sabe que eu só bati em você. Eu não sei porque eu não tinha pra onde ir. Diferente do BT. BT, BT, a França tem um exército. Um, um. E ele não foi. Alemanha, ó. Alemanha tem um. Era só se desembarcar ali. Aí, ó. E vamos torando nesses dois. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Eu não queria ter que explicar aqui. O jogo acabou com a nossa genialidade, velho. A gente perdeu 20 tropas, velho. É um território a menos que ele tem que fortificar. Porque é meu objetivo, claramente, é escapulhar com ele dentro da Europa. Se eu tirar um território, eu facilito a defesa dele, irmão. O handicap, velho. Poxa, cara. Você quer comer o meu território? Você tem que chavecar antes. Falar, ó, Laucus, eu vou fazer isso antes. Agora, você me ataca abruptamente? Eu pedi pra botar no Laucus, ele liberou. Eu pedi. Laucus, desculpa, desculpa a forma. A forma. Gárgula. Gárgula. Meu embaixador Gárgula. Fala comigo. Sério mesmo. Você tá aí, Gárgula. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Clica nas suas cartas. Você tem três iguais ou três diferentes? Eu. Peraí, sou eu agora. Você tem três iguais ou três diferentes, Gárgula? Ah, o que eu não entendi. É três iguais o quê? É o mesmo país? Não. Tem três figuras geométricas. Ah, bom. Ah, bom. É, você tem três bolas, três quadrados ou três triângulos ou um de cada, Gárgula? Tenho, eu tenho. Então, faz o seguinte, Gárgula. É a nossa única chance. Você viu que eu fui 23x5 pra tirar o Liminha da África? Troca as suas três cartas, põe na Argélia e bate no Sudão. Se não o Liminha, vai fuder a gente. Eu estou te avisando agora. É nossa última chance de tirar o Liminha da África ou a gente não tira ele nunca mais, Gárgula. Faça o que você quiser. Porque eu vou te dar a África depois. Aí. Põe mais aí, mais, mais, que esse Sudão dele é forte. Põe mais, mais. Põe tudo. O Gal botou 22 e não foi 3x5. Eu botei 23x5. Isso, isso, Gárgula. Arregaça esse Sudão do Liminha. Isso, Gárgula. Agora o Egito. Leva o Egito também. Leva o Egito de base. Ataca, pega já o Brasil com 6. Dá a sua reviravota e acaba com o mundo agora. Pra quê? Pega o Egito também. Pega a África, meu embaixador. Pega a história do jogo, Gárgula. Você pode fazer o que você quiser. Mata o Egito, Gárgula. Eu sou o único desde o começo que tá te ajudando, Gárgula. Isso. Agora, ó. Passa da... Passa da Argélia. Passa da... Gárgula, eu tenho trocas. Eles tão te convencendo a fazer uma cagada. Só que eu vou falar um batom pra você. Você tá falando pra ele fazer um rolê? Agora você vai pegar esse sudão aí. Tá ligado? Ó lá, Gárgula. Você bateu desnecessariamente no Congo, hein? Bate lá. Você não precisa de mim, velho, pra pegar sua carta. Bate lá. Você não precisa de mim pra pegar sua carta. Não, Laux, a gente está em paz, Laux. A gente está em paz, Laux. Então, mas enquanto eu vejo o maluco do meu México, não tem como ficar em paz. A gente está em paz. Você tem que estar preocupado com a sua Groelândia, Laux. O México é seu. Eu nem quero mexer com você. Mas você mexeu primeiro comigo, Lívia. Aí a gente está indo. Olha onde você... Você, você... Caralho, tá mó treta esse daqui, velho. Nós não tem troca. Nós está fudido. A gente quase... Mano, se o Gárgula vir esse rolão pra nós, nós ia mamar ele inteiro. Nossa, velho. Não tinha o que fazer. Cara, a gente está na pura diplomacia. A gente está na diplomacia total, tá ligado, velho? A gente está na diplomacia total, velho. A gente está vivendo a base de... Eu fui de base mesmo aqui. Ô, Gárgula, eu peço perdão. Eu peço perdão pra você, Gárgula. Mas eu vou ter que bater aqui só... Eu tive um sonho. ...pra pegar uma cartola, beleza? Olha lá, Gárgula. Tranquilo. Começa, Gárgula. É assim que começa. Pera aí. Aí, ó. É, é isso. Ô, Gárgula. Olha, eu vou só te falar uma coisa. Você tem 22 no território. Ele já fortificou as fronteiras. Está difícil pra tu pegar, mas tu ainda pega. Lembra de uma frase. Quem guarda com fome... Não, a gente vai fingir que esqueceu o México. Pô, esqueci. ...papinha a África pra você comer. Você tá guardando... A Europa é sua. Gárgula, o BT não tem troca. Você sobe essa Argélia pra França e passa o rolão na cara do BT. Olha, o Regal, você vai ter que me entregar o território porque você não tirou o set de lá. Nossa, não tirou. Ô, Laux, mas você não me lembrou disso, Laux. Aí, porra. Porra, Laux. Como que você não me lembrou na minha jogada? Na minha jogada, você vê, pô, o interesse era ser o meu embaixador. Relaxa, na próxima você lembra. Ganhamos mais uma rodada, tá vendo? Tá vendo? Ganhamos mais uma rodada, velho. Mas você vai ter que me ser de compensar a sua demora. O laudo, a lasanha e o gárgula é um macarrão com as de queijo. Brincadeira. A gente tá aí, velho. A gente tá aí, velho. Estamos aí tranquilamente, velho. Ganhamos mais uma sobrevida, velho. Não, o PTC também tá com esse set na Groenland a toa, hein, rei. É, então. Mas já eu pretendo tirar, mas enquanto isso eu tenho... Irmão, eu tenho quatro territórios, irmão. Eu entendo, eu entendo. Eu tenho quatro, eu tenho um pouquinho também de... Mas você tem quatro, por que você quer? Por que você não bate na Alemanha? Por que você não bate na Alemanha que tem um, BT? Já troca, porra. Beleza, temos troca também. Pra você ver como que é ser uma lasanha como ser um macarrão. É assim? É. Porque você acha que eu vou ser assim agora? Limas, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. É, é. Não, você vai tirar essa porcaria do mestre aí. Se você me lembrar, meu diplomata, eu vou tirar, eu vou te lembrar. Mas eu me lembro na minha jogada, velho. Eu vou te lembrar, eu vou te lembrar, eu vou te lembrar. Eu acho. Não adianta falar quando eu tô de mãos atadas, velho. Vamos ver, vamos, Ju, velho. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora, velho. Caramba, velho. Inclusive, é desnecessário se deixar Nova York, Califórnia com tanta tropa, hein, Lauks? Não, você tá de brincadeira, né? Você tá de... Não, eu não sei. Não, eu não queria falar nada, eu não queria falar nada, mas assim, Lauks, você deixa três em Nova York e quatro na Califórnia. Nós somos, nós somos uma aliança. Aquela que esquece todos os rodados, sete tropas no México. E aí, você deixou Alasca com um, que é fronteira com Vlad Stock do Agnello, que ele vai agora comer seu Alasca. Não, mas aí você deu uma dormida. Agora, ué. Você deu uma dormida, porque eu tenho um acordo com o Agnello. Mas se o Agnello não entrar agora na América do Norte, ele não entra nunca mais, velho. Mas ele não vai entrar na América do Norte, porque ele tá sendo comido pelo sul da Ásia. Então, se ele tá sendo comido por um lugar, é melhor ele ir pro outro. Não, mas ele não vai. Você vai falar. Vai pra América, que a Ásia... Agnello, Agnello, você... A ONU manda atacar fronteiras com o território. A ONU é uma determinação da ONU, nessa altura do campeonato. E Agnello, eu não tenho... Ô, que isso, Gárgula? Que isso, Gárgula? Que isso? Aí você te respeitou, hein, Gárgula? Nossa... E Agnello, se você... Nossa... Agnello, se você não meter o pé daqui, eu vou te comida. Que isso? Se você... Você vai perder tropa aqui mesmo. Você vai ficar... Eu tava atirando minhas tropas da África, Gárgula. Eu tava atirando minhas tropas da África. Eu vou migrar pra Ásia, Gárgula. Você me faz... Ainda dá tempo de você pedir desculpa e remover o seu exército da Brasil, Gárgula. Ainda dá tempo. Gal, agora na hora você vai ter que usar esse daí da Europa e eu vou te ajudar, tá? Esse do México, quer dizer. Você quer passar reto da Ásia ali, mas você não quer a Ásia. Deixa a Ásia. O Gárgula, ele fez um movimento complicado agora, né? Você tá errado de comparação. Porque eu acho que ele me deu a África e a América do Sul, velho. Porque a gente tem troca. Então agora eu faço, então... Ele, ó, ele fez um movimento... Ele fez um movimento erradíssimo agora, velho. Agora o Laux lá, ó, tá preso na América do Sul. Cara, a gente perdeu um bônus de dois, tá ligado, velho? Ah, eu acho que... Perdão, Liminha, não ouvi, desculpa. Pode repetir? Agnello, se você não atacar Alasca, você vai ter um problema com a ONU. A ONU, com a Organizações das Nações Unidas. Eu vou me unir ao Gárgula, velho. Não, ué, isso é. Eu tô só passando o Estatuto da ONU. Eu tô passando o Estatuto da ONU. Pela rara, isso é um Estatuto do quê? O cara tá sendo atacado no Sul, você tá querendo mandar ele pro Alasca? Não, você tem uma fronteira com 1-1 de exército nessa altura do campeonato. Então, mas isso é uma relação de confiança, que talvez seja de desentender o mercado. Ah, então, cara, esse daí, olha aí. Ó, a Lady Letty, a Letty tá vendo esse jogo no telão chorando, chorando. Neste momento, a Letty está vendo esse jogo chorando, velho. Pega esse México, vai com tudo pra Venezuela e deixa um aí. Liminha, meu ditador Liminha. A gente vai ter que se unir, Liminha. Eu também acho, gato. Vamos, meu ditador. Tava demorando pra isso acontecer. Eu também acho. Tava demorando. Vocês estão aí de... Vocês estão de palhaçada com a nossa cara. Você falou que não faz aliança com ninguém. Não, mas os fins justificam isso. Ué, mas você vai virar lasanha? Quanto é o suficiente? Vai virar macarrãozinho? Vai virar Linho? Oito. Oito pra dois, é o suficiente, velho. Vai virar macarrãozinho? Vocês estão virando uma batata frita pra combateria. Eu sou nhoque, eu sou nhoque, Lauque. Virou nhoque. Legal, aproveita esse México e ataca a Venezuela, irmão. Tira os caras de lá, tô te lembrando. Você falou pra eu te lembrar. Tô te lembrando, velho. Vai, Liminha. Tô te lembrando. Tira esse México de lá, velho. Liminha pelão. Passa a sua aliança. Ele tá pro seu lado. Ele não tirou, velho. Tô atacando ainda, meu irmão. Eita, sentou o dedo. Sentou o dedo, sentou. É o aço, mano. É o aço, velho. Você jogou mal, Garbo. É, bom. Ali não tinha nem que falar. Eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado a falar que se eu não fizesse alguma coisa pela minha ciência, cara, eu ia aprender tudo. Laux, eu peço perdão antecipado, mas eu respeito a lei das Nações Unidas, eu vou deixar dois. Já não, tá certo. Eu não sou um cara que deixa um, senão vou ter problema com o ditador Limamei. Você só tá comprando a sua palavra. É isso, é isso. Eu não posso ter problema com o ditador Limamei. Eu não vejo nada de errado. Tá vendo aí, ó. Beleza, tá me suado. Tamo bem com o Laux. Conseguimos terminar a jogada com América do Sul e África. Tamo bem, velho. Tamo bem, velho. Tamo bem. BT, não. Tamo bem. F mais, né, BT? Nossa. Chegamos bem, ó. Aí já era. Não, mas é só voltar. Pera aí, ovelha, o Liminha, não termina a sua jogada pra dar tempo do BT voltar. É, agora olha o que eu... Olha o que eu arrui pra cabeça. Olha o que eu arrui pra cabeça. Deixa dois na fronteira, mas eu deixei. Eu deixei. Não podia. Não, aqui não. Aqui eu deixei o outro. Não, se avisou, se avisou é foda. É que eu não podia. Eu não podia. Eu não podia. O que você quer que eu faça? Podia. Não, sou o Gárgula. Mano, o Gárgula, ele tava suave. Eu não ia bater no Gárgula. Eu falei em todo momento, eu não vou bater. Ele veio pro Brasil porque, com certeza, alguma mula deste chat foi na live do Gárgula e infernizou ele pra ele vir me atacar. Então, quem aprontou pra cima do Gárgula foi vocês, que eu tô ligado, velho. Eu tenho certeza, certeza que vocês foram lá falar, ataca o Gal, ataca o Gal, ataca o Gal. Certeza, velho. E aí vocês ferraram o Gárgula. Isso aqui é o Pau? Então vamos ver o que vai sobrar aqui. Olha lá. Não vai sobrar muito mesmo, não. Cara, e o Gárgula agora, ele tem duas cartas. Eu acho que ele não consegue mais, tipo, é a última chance de ele conseguir carta aqui. Eu vou tentar agora migrar pra América do Norte, será? Você voltou já, né? Ué, agora você vai quebrar a sua super aliança com o Laux, Agnello? Não, né? Não, reunidos, né, Laux. Olha lá, agora ele já tá flertando aí em atacar a América do Norte, Laux. A questão aqui é o seguinte, o BT vai vencer esse jogo assim que o Gárgula for dizimado, correto? Por quê? Porque ele tá destruindo a Europa, ele mesmo já falou que ele fez o objetivo dele. Será que o objetivo dele é matar o Gárgula? Então, aí que tá. Porque assim, isso explica a discrepância e justiça, inclusive, em sair. Nossa, ele vai matar o Gárgula agora, acabou. Você é o único que pode resolver. Acabou, não, acabou, acabou. Ele vai matar o Gárgula, ele vai matar o Gárgula, ele vai matar o Gárgula. Ele vai matar o Gárgula, F Gárgula, F Gárgula. Nossa, você jogou mal. Sabe o que você fez, seu primeiro grande erro no War, Gárgula? Lê o chat. Você tá fora por ter lido o chat. Eu tenho certeza que o chat ficou falando, ataca o Gau, ataca o Gau. Você lê o chat e você mamou. Pelo menos o objetivo do BT não era matar o Gárgula. Você não pode nem ser uma lasanha, nem uma pamonha, Gárgula. Foi a lasanha e a pamonha. Cara, ler o chat é o erro mais duro que você pode cometer jogando o War, velho. E aí, Lau, você agora? Caralho. Não, mas você vai ter troca, se não tem troca. O BT pegou as cartas do... Olha lá, o BT pegou as duas cartas do Gárgula. Qual que você acha? Não, você levou a lasca por um mês. Obrigado. Obrigado pelas duas cartas, Gárgulas. Agora eu tenho troca. Tenho troca. Meta braba, meu amigo. Faça o que você quer. Torça por mim, viu? Você ainda pode atacar o Iraque, viu, Anhangu? Cara, a gente vai ter que... Tem regi aqui, é. O BT, você pretende desbandar essa line da Groenlândia? Pretendo, pretendo. Impossível ela se repetir? Eu pretendo, porém, Lau, eu acho assim, eu não te traí em nenhum momento do nosso acordo. Eu mantive minha palavra. O BT jogou demais agora, velho. Uma venzinha, né, você traiu. Agora, enquanto você não botar moral nessa fronteira do Sul e falar, ela é minha, eu não vou te dar do norte, meu irmão. Mas tá lá, já é dele, velho, já é dele, ó. Não, 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 então eu quero ver calibre aí, eu quero ver calibre. Olha aí, ó. Tá bom tiro, tá difícil, né? Olha aí, ó. A porta pra caralho. Sinalou é duro, sinalou é duro. É, velho, ali é complicado, velho. Enquanto você não tem a Groenlândia, Lau, você sabe que você tem que deixar dois aí, né? É, então não, dois é o contrário. Não, não, só eu acordo. É isso, é isso. Ah, é teu objetivo? Aí, ó, aí, ó, a gente ainda tem aqui pra bater. Eu ia falar, o meu não é, é teu objetivo, é a gente. Então, era, né? Caralho, olha o rolão do Liminha, olha o rolão da, olha o rolão do Liminha, do ditador chinês Liminha. Eu só queria a Ásia. Caramba, Liminha. Você quer a Ásia? Então deixa eu passar, vai. Pra onde você quer passar? Você vai rasgar o Lula. Ele quer a América do Norte, ele quer a América do Norte. Deixa eu passar. E aí, PT. PT é o seguinte. É o seguinte, com o Liminha vindo pra América do Norte, eu sou... A gente tá ganhando bônus de 5, a gente, ó. A gente é o único que tá ganhando bônus de 5 agora. Como você tá muito concentrado na Europa e sem problemas perto, até porque o Anhelo tá bem fragilizado ao leste e o Lima está expulsando o Anhelo pra sua direção, todas essas províncias aí em cima da parte do mercado, do norte da Rússia, que tem um só de defesa... Fala português, meu irmão. Não, 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 não. Ele não sabe o que é leste não, Lox. Lox, é Europa, eu tô segurando, eu tenho tempo, eu tô fazendo o meu. Agora eu vou te falar, você tem uma jogada agora, assim, eu posso ficar calado e vou deixar você jogar. Agora você tem que saber o que você vai fazer agora, irmão. E pode não ser o movimento óbvio que tu tá achando que tem que fazer. Real? Aí, ó, olha quantos bônus a gente tem. Pensa bem qual vai ser tua próxima jogada, tá ligado? Pensa bem. Coisa aqui, padrão. Aí, a gente vai ter que vir três aqui, padrão. E a gente vai garantir essa Europa, tá ligado, velho? Aí, ó. E aí, a gente ainda vai ganhar uma moral com o Lox, que é o seguinte, ó. A gente encerra. O que tu botar, eu vou tirar, irmão. Ainda bem que botou três. O que tu botasse, eu ia tirar. Botasse 50, eu ia tirar. Ele tá, vou tirar. Eu já falei que eu vou tirar. Uma palhaçada. Meu chanceler, Lox. Você viu que eu nem toquei no seu México, né? Nem encostou no meu México. Mas tem 10 ali. Seu problema chama Groelândia. O seu problema é Groelândia. Lauqueta, aqui vai ser o seguinte, ó jogado. Posso te falar? Tu vai ter que pegar essa América do Sul pra tu. A América é uma só, tá ligado? Porque tu vai ter a paz que tu precisa na fronteira do sul. de uma vez por todas. A do norte e da direita tá garantido. Só vai se preocupar com a esquerda. Nossa, olha o bimbo, velho. Que aqui vem da Ásia, que vem forte. Olha o bimbo. Se você tiver que batalhar com a Ásia e com a América do Sul, tu não vai conseguir sustentar essa lombra. Caralho, olha o liminha, velho. Olha o liminha. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Olha o liminha. Olha a China, velho. Olha a China girando. Oi, Agnello, cadê você? Acabou, acabou. 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 Ele ganhou. Agnello. Que entregada, velho. Que entregada, hein, Agnello. Que entregada, porra. Que entregada, hein. Que vocês verem o meu objetivo. Olha, estrategista, Agnello. Agnello, ele foi o... Mano, o meu era a Ásia.